Tem tudo, mas é bom, a adrenalina é boa. A farofa tá ruim que o povo deixou ir, velho. Mas a gente tem que ir, cadê? O homem não tava ruim, não. Fala galera, Robson Fish na área. Sejam bem-vindos, mais um videozão top pra vocês. Hoje é dia de pescaria. Vamos aqui hoje em uma poção aí. Vê se sai um peixinho, nunca mais a gente vê aqui. Não tá batendo artificial, subindo o rio aí. Beleza? Acompanha aí que vamos ver se sai um peixinho bruto pra mostrar pra vocês. Vamos lá. 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 Pessoal Ué pessoal É pessoal que pulo lindo Ultra bruta Ué Entrou a bruta pessoal Essa é bruta Acompanhe pessoal, mas tira mais uma bruta Bateu pessoal Bateu pessoal Capuleu pessoal Bateu pessoal Capuleu mais uma pessoal o pessoal é o seguinte que a banha ela tem a boca muito pequena então a chance de pegar elas com a isca menor é bem maior porém não é qualquer carretilha que arremessa isca pequena essa isca que eu estou pescando é uma mini crook show de bola essa isca vamos ver se a gente tira a bruta aqui de novo isca puro de novo pessoal olha acompanha aí pessoal entrou pessoal mais uma brigou, brigou é bruta é bruta é bruta é bruta é só mais uma brutinha aí vou tirar aí e já mostro para vocês aí pessoal essa aqui não dá medida vou fazer a soltura dela agora bruta agora bruta acompanha aí pessoal vamos tirar um bicho aqui pegou pessoal pegou pessoal pegou pessoal pegou pessoal mais uma piabona bruta não dá medida não não dá medida então vamos soltar o 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 pessoal vamos finalizando mais uma pescaria aqui com chave de ouro quero agradecer a todos vocês que acompanham no canal que vem dando aquela força quem não se inscreveu se inscreve aí dá aquela moral rumo aos mil inscritos da que lua bonita valeu pessoal até o próximo tchau tchau